A Necessidade de Arrependimento Se hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo o que eu disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, que se aplica a fulano, que se aplica a fulana, não. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é a necessidade de arrependimento. Veja o que diz no Novo Testamento em Mateus 3, versículos 1 a 12. E, naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Vamos começar analisando o trecho inicial, em Mateus 3, versículos 1 e 2. E, naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João o Batista anuncia que é chegado o reino dos céus, pois estava se referindo que havia um fato novo, concreto, acontecendo naquele exato momento, que era a presença de Jesus, filho unigênito de Deus, já presente em carne e osso entre os homens aqui na terra. Ou seja, com a expressão, é chegado o reino dos céus, João o Batista está se referindo à presença de Jesus. Ainda, para que se pudesse fazer proveito deste fato novo, a presença de Jesus entre nós, João o Batista exorta o povo a se arrepender, dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja Mateus 3, versículos 1 a 6. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando uma oportunidade aparece, só quem está preparado para agarrá-la, não perde a oportunidade. Por exemplo, quando abre o vestibular, somente passará na prova quem estudou o suficiente. Ou seja, somente entrará na faculdade quem se preparou adequadamente. Então, para que o povo não perdesse a oportunidade do reino dos céus, manifestada pela presença física de Jesus, João Batista exorta o povo para que se arrependa, pois somente poderá aproveitar a oportunidade do reino dos céus quem estiver preparado para receber Jesus, o que ocorre através do arrependimento. Somente podemos receber os ensinamentos de Jesus caso estejamos realmente dispostos, de coração, a aceitar tudo o que o Salvador nos propuser. Quem não se arrepende dos erros que faz, mantém seu coração duro e não aceita as orientações do céu. Quem se arrepende dos erros que faz, amolece seu coração e aceita as orientações do céu. Os fariseus e saduceus eram sacerdotes que estudavam as leis de Deus e que, por isto, tinham maior responsabilidade em praticá-las. Mas, como isto não ocorria e, pelo contrário, muito grandes eram os seus pecados, veja o que João Batista disse aos fariseus e saduceus conforme o Evangelho de Mateus 3, versículos 7 a 9. E, vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os fariseus e saduceus, conhecedores das Escrituras, sabendo serem descendentes de Abraão, a quem Deus tinha feito promessas, imaginavam que teriam algum privilégio apenas por serem descendentes de Abraão, mas João Batista os adverte. E não presumais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, ninguém está salvo apenas pelo berço em que nasceu, mas somente será salvo quem se arrepender dos seus pecados e manifestar este arrependimento com atos concretos, pois veja o que João Batista disse em Mateus 3, versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento são atos concretos que surgem praticados por quem se arrependeu realmente de coração. Por exemplo, pedindo-se desculpa e perdão a quem se tenha lesado. Manifesta arrependimento real quem busca desfazer o mal que tenha causado alguém. Manifesta arrependimento real quem busca repor a perda e desfazer o prejuízo que causou alguém. Manifesta arrependimento real quem passa a cumprir os dez mandamentos de Deus. Manifesta arrependimento de coração quem não tem mais coragem de fazer qualquer ato que prejudique seu semelhante. Manifesta arrependimento real quem passa a cumprir o mandamento de Jesus que é amar o seu próximo. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Evangelho de João 15, versículo 12 Repetindo O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Evangelho de João 15, versículo 12 Em Mateus 3, versículo 10 Vamos prosseguir vendo o que diz João Batista em sua pregação E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vou repetir, preste atenção. E também agora está posto o machado Nesta comparação, o machado representa a justiça de Deus João Batista está afirmando que Como a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo Quem não se arrepender e não passar a produzir boas obras Mas continuar fazendo atos Atos que contrariam as leis de Deus Será separado e dirigido ao inferno E no versículo 11 de Mateus 3 João Batista segue dizendo E eu, em verdade, vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu Cujas alparcas não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo João Batista está reafirmando Mais uma vez Que sua atividade visa Que cada pessoa se arrependa De seus pecados Pois quem se arrepender Poderá então receber a Jesus Para a sua salvação Veja novamente E eu, em verdade, vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu Cujas alparcas não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Evangelho de Mateus 3, versículo 11 E em Mateus 3, versículo 12 João Batista continua falando Repetindo da ação de Jesus Em sua mão tenha pá Ele limpará a sua eira E recolherá no seu celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará Repetindo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará João Batista utiliza uma comparação Com o trabalho da colheita da agricultura Para explicar o trabalho que Jesus faz Ao comparar com a pá da agricultura João Batista diz Que Jesus tem o instrumento para realizar o trabalho espiritual Ao comparar com a eira da agricultura Que é o local onde se ajunta a colheita Para limpá-la, secá-la e debulhá-la João Batista explica que Jesus fará o trabalho De tomar as pessoas prontas para a salvação Limpá-las de seus pecados e erros Com o ensinamento de suas palavras e atos Tornando-as prontas para o reino dos céus Quando João Batista relata que Jesus recolherá no celeiro o seu trigo Ele está relatando que Jesus recolherá no reino dos céus Aquelas pessoas que estão salvas Quando João Batista afirma que Jesus Queimará a palha com fogo que nunca se apagará Ele está afirmando que as pessoas Que não se ligarem a Jesus Serão lançadas no inferno Para o tormento eterno Veja novamente Em sua mão tem a pá Ele limpará a sua eira E recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará Evangelho de Mateus 3, versículo 12 Pelo amor que Jesus tem a você Ele não quer que você vá para o tormento eterno E por este motivo Jesus veio à terra Para lhe salvar do tormento eterno Para evitar o tormento eterno Não é preciso fazer nada difícil Muito pelo contrário Basta apenas você deixar de fazer Todo e qualquer ato errado Que contrarie as leis de Deus Poderíamos até dizer Que é muito fácil Entrar no reino dos céus Basta se arrepender Dos pecados já cometidos Não voltar mais a pecar E passar a seguir Os ensinamentos de Jesus O reino dos céus Está à sua mão agora E é muito fácil Aproveitá-lo Jesus quer Que você tenha o benefício De participar Da vida eterna No reino dos céus Bastando para isso Que você siga As orientações De Jesus E então Você está pronto Ou pronta Para se arrepender De seus pecados? Se você quer A vida eterna Ao lado de Jesus Arrependa-se Neste momento De todos os pecados Que você praticou Sejam pecados Muito pequenos Sejam pecados De tamanho médio Sejam pecados De tamanho grande Sejam pecados Os mais enormes E terríveis Que você tenha Que você tenha Praticado Jesus está pronto Para lhe perdoar Neste momento Não importa Os pecados Que você tenha Cometido Jesus está pronto Para lhe perdoar Neste momento E então Você se arrepende? Se a sua resposta For sim Se você se arrepende Neste momento Você já se ligou A Jesus Agora Após o arrependimento Tome a decisão De nunca mais Voltar a pecar Com esta decisão Firme De não infringir As leis de Deus Diga que você Aceita seguir As orientações De Jesus Passe a estudar O novo testamento Da Bíblia Onde você encontra Os ensinamentos De Jesus E também estude O antigo testamento Da Bíblia Onde você encontra Os ensinamentos Antes da vinda De Jesus Obedecendo As leis De Deus E seguindo Os mandamentos De Jesus Você se manterá Ligado A Jesus E terá A vida eterna No reino Dos céus Que você conhece Onde você tem Que você conhece Onde você encontra Onde você encontra Onde você encontra Os ensinamentos Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo Brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva Livraria Cultura Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brena e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos biólogos químicos etc. Enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua 2ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook YouTube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html jesus jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antoniobrena mais uma vez meu muito obrigado e aí